Oi galerinha, tudo beleza? Eu espero que sim, eu tô aqui pra mais um vídeo, galera, essa foi a ganhadora do pet de ontem, foi a Lily, galera, fiquei muito feliz de entregar o pet pra ela, se você quer ter a chance de ganhar um pet aqui no meu canal, as brincadeiras que eu faço, você tem que ser inscrito no canal, deixar a sua inscrição no modo público, seguir no Roblox, entrar nos links ali da descrição que eu sempre deixo nos vídeos, tá galera? Vamos estar falando aqui nesse vídeo do que? Do circo dos macacos, que já era pra ter vindo aqui pro Adoptimus, já fez um ano, tá? Fez um ano em maio aí que teve o circo dos macacos, e eles falaram que estavam trabalhando num projeto ultra secreto, fiz vídeo sobre isso, tá galera? E que esse projeto ia ser muito legal, mas o que seria esse projeto Halloween, mano, que eles estavam trabalhando há muito tempo? Não, o Halloween acho que já ia entrar de qualquer forma, né galera? Seria o que? Seria a aranha, eles falaram nesse pet aqui também, tá? A aranha foi um dos pets que eles falaram que ia entrar no jogo, seria o mapa de outono? Não, mano, o mapa de outono já tá chegando aí, semana que vem, já fiz uns 2, 3 vídeos sobre isso Seria o que, galera? Seria o que? A nova versão 2.0 dos ovos antigos? Pode ser, mano, esse projeto, pode ser um Halloween muito grande, pode ser também, pode ser as mudanças no mapa, galera, que vai, essas mudanças a gente testou no Test Lab, tem vídeo sobre isso Mas, mano, o fato é que o Adopt Me anda muito quieto, anda muito em silêncio, anda fazendo pouquíssimas postagens, e as pessoas até cogitaram o Adopt Me vai acabar Muita gente chegou a cogitar esse tipo de situação, se o Adopt Me acabar, galera, por enquanto o Adopt Me não vai acabar, tá? Pode ficar tranquilo E, mano, o que a gente tá precisando de atualizações, tipo essa aqui de 2019, foi uma mega atualização, galera, acho que foi assim, nossa, mano, uma atualização top, assim, né? A gente tá precisando que volte o Circo dos Macacos, mano, porque foi uma mega atualização também, né? E, nossa, veio muita gente participar do Adopt Me, participar dessa atualização aqui, foi muito legal, as pessoas estão se perguntando Cadê o Circo dos Macacos? Por que que ainda não voltou? Galera, o Adopt Me tem potencial, a gente sabe disso, a gente ama esse jogo, e ele pode ficar mega famoso de novo, como ele já teve bilhões de visitas, galera Mas precisa fazer o quê? Precisa trabalhar nesse tipo de atualização aqui, ó, que a gente gostou muito Veio os pets ali, tinha as caixas pra gente comprar, era muito legal, as pessoas amaram essa atualização Eu fui uma das pessoas que amou essa atualização, tinha carro, tinha muita coisa legal Foi uma mega atualização, né, mano? Você tava nessa atualização? Você já jogava na atualização do Circo dos Macacos? Eu já jogava, consegui fazer os Macacos Neon, fiz Mega Neon E, gente, eu achei muito legal assim, então eles falaram nos vídeos do ano passado, tá, galera? Do ano passado Que o Circo dos Macacos iria voltar, mas iria voltar diferente, claro, melhorado, né, galera? Igual eles falaram que os ovos iriam voltar os ovos antigos, mas não assim igual como era Ia voltar uma outra versão, sabe, galera? Tipo assim, ó, que nem tem um papagaio hoje que é vermelho no ovo da selva Aí talvez tivesse uma arara azul no ovo da selva, vocês estão entendendo? Com outros pets, assim, o que eu acho que seria, assim, mega, hiper, mega interessante pro jogo Então esse projeto secreto que eles falaram aí num comentário fixado de um vídeo que eles soltaram no YouTube Que eles estavam trabalhando em segredo nesse projeto secreto há muito tempo Pode ser o quê? Pode ser a volta dos ovos, tá, galera? Que isso eles falaram nos vídeos, tá? Não é da minha cabeça que eu tô falando Eles falaram isso nos vídeos, que os ovos iam voltar, mas não é versão diferente, né? E também pode ser o Circo dos Macacos aí que eles falaram no ano passado Que ia estar voltando, mas galera, cadê, mano? Faz muito tempo que eles falaram nisso, galera, isso é muito triste Porque é umas atualizações que levantam o jogo, galera E eles não fazem, ó, as atualizações que dão um up no jogo Que traz mais jogador, que quem não tá jogando volta a jogar E eles simplesmente por algum motivo ainda não fizeram essa atualização Eles baniram os macaquinhos, não, por favor, por favor Eles baniram os macaquinhos do Adopt Migala Ela não pode fazer isso, tem que trazer os macaquinhos Porque a gente gosta, galera, é fofinho Olha só o Mega Albino comendo o Rony King Mano, ele é muito fofinho Olha o olhinho dele Galera, muito fofinho mesmo O macaquinho é muito fofinho, a gente gostava bastante Mas bora que eu ia falar também uma coisa que eu sei que interessa muita gente Que é o pet do vídeo de hoje, mano O pet do vídeo de hoje é esse aqui, galera É muito fácil pra estar ganhando É uma reina do Ártico, FR Muito fácil pra estar ganhando esse pet Já já eu explico pra vocês no decorrer do vídeo Tem que assistir pra ele entender, tá, galera? Aí, mano, o que que acontece, galera? Esse negócio aí que eles falaram que ia estar voltando Mas já passou o prazo de voltar, né? Por que que já passou o prazo? Porque agora vai vir o Halloween Quer dizer, vai vir o mapa de outono Depois do mapa de outono O que que acontece com o jogo? Vai estar vindo o que? O Halloween Depois do Halloween a gente vai ter um tempo aí Aí vem o que? A atualização de Natal, né? Então o que que acontece? Você acha que esse ano ainda vem a atualização do Circo dos Macacos Ou já eras? Eu, mano, tô achando que já eras Tô achando que os macaquinhos aí foi banido aí Tá? Foi banido o Adopticos Coitadinho, né, galera? Foi banido aí Porque se tivesse de voltar Eu acho que já teria voltado, tá? Esse ano foi um ano de atualizações pequenas Tá vendo o diário ali do lado? Então, eles fizeram a atualização como o diário Fizeram algumas atualizações como a animação nos pets, né? Foram atualizações pequenas Assim, pra gente foi pequeno, ó Eu já expliquei isso em outros vídeos Mas pra eles dá muito trabalho fazer, galera Dá muito trabalho fazer, tá? Eles têm muito trabalho Os developers têm muito trabalho Pra fazer atualizações Que pra gente parece que é pequenininho assim, né? Que a gente quase nem dá bola, nem liga Mas os caras trabalham pra caramba Então, obviamente Quanto maior a atualização Mais eles estão trabalhando, né? Aí quando ele falou desse projeto Mega secreto Que eles estavam trabalhando há muito tempo Me veio algumas teorias na cabeça Assim, será que é o Circo que tá voltando dos macacos? Então, mas seria em que período do ano? Porque, mano, agora é Halloween Quer dizer, mapa de outono Halloween Depois é Natal, né? Seria entre o Halloween e o Natal Que o Circo dos Macacos iria voltar? Porque, mano, é uma mega atualização E eu acho que deveria voltar assim Até mesmo com pets diferentes Uns macaquinhos diferentes Até as pessoas andaram Levantando teorias Que poderia vir uma zebra No Circo dos Macacos Uma zebra, galera Sim, eles levantaram vários tipos de teoria E eu acho que seria interessante Nesse circo Ter alguns animaizinhos também Assim, né? Pra gente tá tentando conseguir Assim Eu acho que seria bem interessante Galera, assim, sabe? Como foi no Circo dos Macacos A gente tinha que ter os ingredientes Vocês lembram? E aí ia lá conseguir os macacos Também tinha a caixa de Robux Mas também tinha uma caixa de Bucks, galera, tá? Por sinal A caixa de Bucks Eu consegui umas trocas muito legais Com as caixas de Bucks, tá? Lá do Circo dos Macacos Então é isso, galera Eu acho que Essa atualização deve ter na Doctum Eu não sei se vai ter esse ano Não sei Quando eu falo, assim, que os macaquinhos foram banidos Do Adoptium É uma forma que eu estou brincando com isso, né, galera? Eu estou brincando com a situação Mas eu acho que deveria, assim, voltar Eles não podem ser banidos, por favor Eles devem voltar numa atualização Porque eu acho que pode dar um up Muito grande no jogo ainda Mano, eu amo esse jogo, tá, galera? Ontem eu fiz um vídeo de meme No Brookhaven Algumas pessoas perguntaram Ah, você abandonou o Adoptium? Não, galera, claro que não Foi só um vídeo de meme Eu já fazia vídeos de memes aqui no canal, tá? Alguns meses atrás aí eu parei Que eu estava sem tempo, galera Também estava meio difícil aí Por causa da minha doença Eu não estava conseguindo fazer muitos vídeos, tá? Mas agora eu dei uma melhorada, mano Estou bem feliz Então eu estou conseguindo postar, assim, né Vídeos mais longos E também ontem eu consegui postar dois vídeos, galera Eu fiquei muito feliz em colocar dois vídeos, tá? Então é isso, mano Como é que você tem que fazer? O que você tem que fazer Para ter a chance de ganhar a Reninha, tá? Do Ártico, FR Você escreve o nome da Reninha Apareceu no vídeo Quero ver quem é que prestou atenção Num comentário Apenas o nome da Rena E o seu nome do Roblox Mais nada, tá bom, galera? Só isso É assim que eu vou saber Que você assistiu até o final E que você quer ganhar a Rena Você escreve o nomezinho dela O nomezinho de três letras Fácil E depois você deixa do ladinho O seu nome do Roblox Você não deixa mais nada Se você quer deixar um comentário Sobre o vídeo Você faz outro comentário, tá, galera? Esse aqui Para mim saber Que você quer ganhar o pet O nomezinho do pet Que apareceu no vídeo E o seu nome do Roblox Do ladinho, tá bom? Então é isso Siga as regras, galera Porque eu confiro Antes de entregar os prêmios Siga as regras As regrinhas são fáceis, tá? Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo, mano Eu ainda tô alérgica Então minha voz vai estar muito estranha Eu peço desculpas por isso Galera, deixa o like Se ainda não deixou Se inscreve Se não for inscrito E até o próximo vídeo